Hoje temos o orgulho de executar uma das maiores obras rodoviárias em andamento no Brasil, o Contorno Viário de Florianópolis. Uma rodovia com 50 km de extensão em pista dupla, com traçado moderno e características de corredor expresso, possibilitando a travessia da grande Florianópolis em apenas 38 minutos. O ganho total no tempo de viagem de longa distância pode chegar a 1h22min em horário de pico, com isso há expectativa também de melhora para a mobilidade local, considerando que cerca de 18 mil veículos pesados devem ser desviados do eixo principal da BR-101 Santa Catarina. E um projeto tão grandioso como o do Contorno exigiu grande esforço de engenharia para garantir as características de pista expressa, sem subidas e descidas acentuadas, sendo mais plana e tendo curvas suaves, evitando a necessidade de redução da velocidade. É por isso que os 50 km do Contorno reúnem uma série de obras de arte especiais, com seis trevos de acesso, sete pontes, mais de 20 passagens em desnível e quatro túneis duplos. Grande parte desse empreendimento já está em execução. O canteiro de obras tem, no momento, 34,5 km de extensão, com mais de R$ 1 bilhão já investidos, e com aproximadamente mil trabalhadores em atividade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL